Oi, meninas! Tudo bem com vocês? Cristina do Emanuel, trazendo aqui primeiro uma dica simples. Pega aquela tua bolsa simples que você tem lá no armário, aquele lenço que você não tá usando muito. E olha aí, que dica preciosa, hein? Trazendo pra vocês também os lançamentos da semana. Olha que lindeza, meninas! Um mais lindo que o outro. Olha aí! Tem bastante look pra você escolher. Todos esses modelos são em malha crepe, ou seja, tem bastante elastano, tá, meninas? Primavera, verão, são looks bem fresquinhos. Que dá pra você colocar na mala, dá pra você viajar. Olha aí! Com cores bem alegres. Todos com bastante movimento. Olha que lindeza, meninas! Cores bem vibrantes, né? Lembrando que Emanuel, o envio é pra todo o Brasil, viu? Gostou de algum dos nossos modelos? Quer adquirir um dos modelos da Emanuel? No Instagram, arroba Emanuel Magazine. Valores só no Instagram, tá bom, meninas? Olha que lindo esse de lese com elastex na cintura. Esse já vem com a manga mais curta, tá vendo o que eu falei pra vocês? Olha esse, que lindo! Não precisa nem muita coisa, né, meninas? Só colocar uma rasteirinha que tá pronta. Olha esse também, manga bem soltinha. Não sei vocês, mas eu não gosto de manga apertando o meu braço, não. Esse aí, ó, a manga bem soltinha. Olha esse estâmpano verde. Linda, né, meninas? Cada um mais lindo que o outro. A gente tem no azul também. Lembrando que o nosso envio é pra todo o Brasil. Deixe o seu joinha aí pra fortalecer o canal. A gente tá gostando bastante da interação de vocês. Que vocês também estão gostando dos modelos. Que bom, né, meninas? Ficamos felizes. Amanhã tem vídeo novo aqui no canal, hein? Não esquece, pega o chá e já fica preparado. Mais um modelinho lindo. E você também consegue tá colocando um cinto. Olha que estampa mais linda, meninas. Caprichem nos acessórios pra valorizar ainda mais a peça. Olha esse florão, que lindo. Em todo o cantinho do Brasil, Emmanuel, chegue, hein, meninas? Nosso envio é pelo correio. Então, adianta os seus pedidos. Não deixa pra última hora, hein? Nossos envios param dia 20 de dezembro. Beijo, meninas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL